Do lado do Brasil, e como estava a referir, há, de certa forma, o regresso do Brasil à política internacional, que tinha ficado em stand-by com o governo Bolsonaro. Portugal é, por muito que se fale em retórica, mas é o país irmão, é o país com o qual existe uma relação histórica, vínculos históricos, e com o qual existe um grau de confiança que me parece que o Brasil não tem com qualquer outro país europeu. E isso é, e pode ser, alavancado também do lado de Portugal. Admitindo que o Brasil quer voltar ao cenário internacional, o Portugal, como país da União Europeia, pode, de facto, ser um elo importante no diálogo e no transmitir, no projetar essa confiança no Brasil pelos restantes países da União Europeia.